Oi pessoal, no programa de hoje vamos falar sobre as novidades do Enem no próximo ano e sobre uma escola que usou uma simples cartinha para o Papai Noel em aula de redação. É agora no Educação no Ar. O ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou que o Enem vai passar por uma consulta pública no próximo ano. A ideia é aprimorar o exame. Em coletiva imprensa realizada logo após a segunda aplicação do Enem, o ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que as provas ocorreram de forma tranquila e anunciou que vai realizar uma consulta pública para aprimorar o exame no próximo ano. Qualquer modelo, de qualquer sistema, de qualquer certame, de qualquer exame, ele comporta aprimoramentos. Só que esse aprimoramento, ele tem que ter base técnica, suporte, por parte daqueles que fazem o Inep, daqueles que estudam esse tipo de avaliação ou de exame, e por parte daqueles que são a clientela em potencial, estudantes. Então, acho que a gente precisa ter a noção de que não há um Enem perfeito. Ele comporta aprimoramentos. A gente quer usar o restante, o mês de dezembro, para que a gente possa elaborar termo de referência relativo a essa consulta pública, relativo ao Enem como um todo. Para que em janeiro a gente possa publicá-la e ouvir a comunidade como um todo. As provas foram realizadas em 23 estados e no Distrito Federal. Foram 166 municípios e 419 locais de aplicação. A abstenção total do exame, realizado em novembro e dezembro, foi de 30,4%. Ou seja, dos mais de 8 milhões e 600 mil inscritos, pouco mais de 6 milhões compareceram às provas. O ministro lembrou que essas abstenções geram prejuízos aos cofres públicos. A abstenção de 2 milhões e 621 mil a um custo médio de 90 reais por prova significa que o governo federal gastou praticamente 236 milhões de reais investidos para atender esses 2 milhões e 600 mil inscritos que não compareceram. Então, é traduzido também, além do esforço técnico, profissional, de segurança, num volume de recursos considerável que poderia, dentro do MEC, estar sendo aplicado para outras finalidades na área da educação. A próxima aplicação do Enem será para as pessoas privadas de liberdade e jovens que cumprem medidas socioeducativas nos dias 13 e 14 de dezembro. O resultado final das provas de todos os estudantes que fizeram o Enem será divulgado no dia 19 de janeiro. O Natal é um momento mágico para muitas crianças e uma escola localizada na área rural do Distrito Federal usou a redação de cartinhas para o Papai Noel para estimular o desenvolvimento dos pequenos e alimentar sonhos. Confira na reportagem de Adriane Carrara. Ele é famoso entre a criançada, aparece quando chega o Natal e mesmo quem nunca o viu de perto conhece bem o Papai Noel. Tem barba clara e tem roupa vermelha, chapéu vermelho com claro. Ele tem barba branca, usa roupa vermelha e tem chapéu vermelho e também usa bota. O que eles esqueceram de dizer é que o Papai Noel também é conhecido como o bom velhinho, capaz de realizar o sonho de muita gente. E foi acreditando nisso que essas crianças escreveram cartinhas. É a campanha Papai Noel dos Correios, que desde 2010 inclui as cartas de crianças das escolas da rede pública de ensino. Os alunos deste colégio, que fica na área rural da Ceilândia, a 63 quilômetros do centro de Brasília, não perderam tempo. Eu achei muito legal essa ideia assim para a gente ganhar presente. Eu pedi uma Baby Alive. Eu escrevi que eu quero ganhar um diário eletrônico. É um diário que sobe só com sua voz, só você falando. Eu pedi uma arca e flecha de brinquedo. Todos os alunos tiveram cartinhas adotadas por uma empresa. O Papai Noel vai entregar os presentes no dia 12 de janeiro. E a escola vai preparar uma grande festa. São 128 alunos. A maioria mora nas chácaras ao redor da escola. A história delas se assemelha à de muitas crianças do país. E participar da campanha pode ser uma forma de tornar o Natal mais alegre. As nossas crianças do campo, elas são crianças que, em alguns momentos, elas não podem pensar em si mesmo. Muitos irmãos, nós temos famílias grandes, as crianças maiores cuidam das crianças menores. Então, assim, eles são muito acostumados a dividir e a não ter algo só para eles. Então, foi um momento que a gente pôde ensinar a criança a valorizar a si mesmo também. Mas a campanha vai muito além de realizar os sonhos dessas crianças. A redação de cartas ao Papai Noel estimula o aprendizado em sala de aula e pode despertar nos jovens o interesse pela escrita. A escola usou as cartinhas para desenvolver habilidades relacionadas também à língua portuguesa, por exemplo. Sinal de que a campanha não promove apenas a integração social dessas famílias, mas também uma educação de qualidade a essas crianças. Independente de estar alfabetizado ou não, no primeiro momento elas fizeram uma produção livre e depois essas produções foram sendo reestruturadas com a professora. E aí a gente foi trabalhando as questões gramaticais da carta, as questões de leitura mesmo, de escrita da carta. E depois a gente culminou com um desenho, porque afinal de contas o Papai Noel também merece um desenho das nossas crianças. Agora só resta controlar a ansiedade e torcer para que os pedidos sejam realizados. Todo mundo vai querer abraçar ele, vai querer tirar foto. Eu vou ficar muito feliz agora e eu vou pedir obrigado para ele abraçar. E esse foi mais um Educação no Ar. Para saber mais sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! MEC, MEC, MEC. MEC, MEC.